Antony Davis está fora do Lakers! Por um tempo determinado, né gente? Calma também, não é desse exagero todo. Eu sou o Guilherme Giovannoni e você está assistindo o canal Chuá! Estou aqui para fazer uma análise profunda dessa lesão do Antony Davis, mas antes disso, lembre-se de se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito. E se você já é inscrito, ative as notificações. Cada vez que sair um videozinho bacana por aqui, o YouTube lembra vocês. Tá certo? Então vamos lá! O Antony Davis, no último jogo contra o Denver, acabou sentindo a lesão que ele tinha tirado nos dois jogos da semana passada. Uma lesão no tendão de Achilles. Mas calma! O pessoal fala tendão de Achilles e já dá até um calafrio, né? Porque o Kevin Durant lesionou o tendão de Achilles e ficou um ano e meio fora. Agora o Clay Thompson, o John Wall acabou ficando dois anos fora por causa dessa lesão. Enfim, é uma lesão bem chata. Mas a do Antony Davis não foi uma ruptura. Foi só uma inflamação que ele tem no tendão de Achilles decorrente de uma lesão, inclusive na panturrilha. Aí sim, também outra lesão chata porque a panturrilha demora a assarar. E se você acelera esse processo de volta às quadras, ela vai se agravando. Se não ficou bem curadinha ali, ela vai se agravando e vai tirando cada vez mais. A lesão muscular é muito chata e demorada de recuperar. Então o Antony Davis aí, até onde a gente sabe, ele está fora do Lakers até, no mínimo, o All-Star Game. Daqui três semanas mais ou menos, duas semanas e meia. Depois disso ele vai ser reavaliado. Alguns especialistas já falam, inclusive, em até pelo menos cinco semanas aí. Isso foi um ligamento para o All-Star Game? Também foi, pode ter sido. E aí é um ponto interessante. Porque eles são putasso que eles têm que ir, eles acham desnecessários os jogadores. Gabriela trouxe um ponto muito interessante para a gente. Foi aqui para isso, Guilherme. Vamos aqui falar, porque os jogadores não queriam jogar o All-Star Game esse ano. Com razão, não faz sentido ter o All-Star Game esse ano. O All-Star Game é um evento público, para movimentar, inclusive, a cidade que sedia o próprio jogo. Vai muita gente, muito turista, os dirigentes das equipes vão para lá, os familiares dos jogadores também vão. Então, enfim, se nenhuma dessas pessoas podem ir, ou é restrito, é limitado o número de pessoas que podem ir, qual o sentido de você fazer um jogo comemorativo assim? Os jogadores não estão estimulados, eles já estavam esperando poder descansar um pouco e não vai acontecer. O único que vai descansar, realmente, por enquanto até agora, né, quem sabe, é o Anthony Davis. Então, o Lebron já falou que está bem bravo. Mas já que eu falei do Lebron, vamos falar então quem vai ser o maior afetado dessa lesão do Anthony Davis. Exatamente, o Lebron James. Por quê? Porque o Lebron, é, coitado. Apesar de ele parecer uma máquina, parecer um robô, ele ainda é um ser humano de 36 anos. Não é um robô, ele é um ser humano. E ele se sente um robô, mas ele é um ser humano. Então, a preocupação é, a gente já viu nos jogos que o Anthony Davis teve fora. No final do jogo, a bola vai para quem? Pô, para o Lebron James. Único, exclusivamente, e isso vai causar, pode causar um desgaste muito grande. Qual foi o problema desse desgaste? Nós estamos na temporada regular ainda, né, então o Lebron, ele tem que estar bem nos playoffs. Ele sabe disso, os técnicos do Lakers sabem disso, o departamento médico do Lakers sabe disso. Porém, na hora do jogo ali, é difícil controlar esse instinto de você não colocar o Lebron James para jogar no momento decisivo. No momento decisivo, sim, mas durante o jogo, eu acredito que seja necessário ter um controle maior dos minutos do Lebron James. Ele está tendo aí uma minutagem acima de 35, 36 minutos por jogo, que é alta em temporada regular, principalmente. É, uma minutagem maior que Zion Williamson, Ben Simmons, Antetokounmpo, jogadores muito mais novos que ele. E isso realmente pode cobrar o preço lá na frente. A gente não sabe, eu volto a dizer, ele parece um robô, mas isso pode ser cobrado pelo próprio corpo do Lebron James lá na frente. A gente espera que não, porque a gente quer ver sempre os craques dentro de quadro. Então, fica essa preocupação aí em relação ao Los Angeles Lakers. Antes de falar de um outro assunto que deu o que falar nessa semana, lembrar vocês escrevendo no nosso grupo do Telegram. Eu coloco lá todos os meus palpites, todos os dias dos jogos. Tem gente aí até fazendo uma graninha em relação às apostas em cima desses palpites. Então, se inscreve aqui embaixo no nosso grupo do Telegram. Vamos trocar uma ideia lá, dá para vocês agora comentarem as coisas que eu posto lá. Peço também o seu comentário sempre que ver alguma coisa, ou então discordar de algum palpite que eu dei lá. É só ir lá no nosso grupo do Telegram e discordar para a gente trocar uma ideia. O outro assunto que deu o que falar foi realmente o Draymond Green, bem bravo, né? Com a situação do André Drummond. Por que do André Drummond? Porque foi exatamente no jogo entre Golden State e Cleveland Cavaliers, que o André Drummond estava pronto para jogar e avisaram ele que ele não estaria encurrado. Então ele foi para o vestiário, tomou o seu banho, colocou uma roupa de quem vai assistir um jogo, não de quem vai jogar, né? E ficou ali. E ele realmente desabafou. Não pela situação em si, né? Porque ele sabe que faz parte do business. Jogadores serem trocados, jogadores serem colocados. Mas ele quer o respeito em relação aos jogadores de como eles são tratados. No sentido de que simplesmente os donos de times podem tomar esse tipo de decisão e ninguém fala nada com eles. E quando um jogador pede para ser trocado, geralmente são crucificados. Ah, o traidor, onde já se viu, cadê a lealdade. Sendo que esse tipo de cobrança não tem, não existe em relação aos donos de times, aos general managers. Então é esse tipo de respeito que o Draymond Green está pedindo. É claro que todos ali entendem que é um grande negócio, né? Agora o problema é que agora a situação do André Drummond, ele tem que aceitar isso numa boa, não pode falar muito para eventualmente não ser multado, tem que se manter em forma e tem que torcer para que ele seja mandado para algum time legal, algum time bom, né? Então tem todo esse tipo de problema sim. E o Draymond Green aqui não tem muito papo na língua aí não, ele fala realmente o que ele pensa e externou isso, né? É até meio perigoso, porque quando alguém externa muito esse tipo de coisa, em qualquer lugar do mundo, tá gente? Não é só na NBA não. Geralmente fica marcado, fica ali um asterisco na pessoa. E eventualmente ele possa até sofrer alguma retaliação, que não vai ser oficial também, né? Se ele sofrer algum tipo de retaliação, vai ser em atitudes. Ah, alguém não quer mais contratar ele, vai ser trocado para time que não interessa muito, depois vai ser cortado. Acho difícil acontecer com o Draymond Green, mas não é uma possibilidade tão assim absurda de acontecer, tá? Então coloca aqui embaixo o que você achou da fala do Draymond Green também para a gente, nos comentários aqui, vamos bater um papo e é isso. Por hoje eu fico por aqui, até mais, tchau, tchau!